A Fismatec é uma empresa de 34 anos de experiência, fabricando e importando equipamentos eletromédicos. Na Fismatec, temos diversas tecnologias e, dentre elas, possuímos o Eros Raifo, tecnologia premiada em 2020 como ouro em tecnologia facial. O Eros Raifo, ele proporciona pontos de coagulação térmica em várias camadas da pele para proporcionar um lifting, ou seja, um tracionamento da pele em várias camadas, sendo elas derme superficial, derme profunda e sistema músculo aponeurótico superficial. Nessas camadas, ele forma pontos de tracionamento que estimulam colágeno e elastina progressivamente em até 3 a 6 meses após a primeira sessão. Os resultados são vistos até mesmo de forma imediata. Se você quiser saber mais sobre essa e outras tecnologias, contate a Fismatec nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou Youtube.